Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando como fazer essa linda cadeirinha, a cadeirinha dobrável que ocupa muito pouco espaço. Ela é ótima para fazer em conjunto com a mesa, para vender para restaurantes e bares. Ela deu um custo-benefício muito bom, tem a madeira, sai barata e pode reutilizar o parque. Então você na sua marcenaria robista, você pode ganhar um monte de dinheiro com essa margem do lucro. Então eu vou estar mostrando aí todo o passo a passo, detalhado, com todas as medidas e sem enrolação. Então bora para o vídeo. Bom, então para nós começarmos essa cadeira, a gente vai precisar das seguintes madeiras. Aqui eu estou utilizando o sarrafinho de 5 de eucalipto. Eu já peguei ele pleinado. Então nós vamos precisar então de dois pedaços de cinco centímetros de largura por dois de espessura. Dois pedaços com um metro e cinco, dois pedaços com cinquenta e cinco e quatro pedaços com trinta e nove. Essa é a parte da articulação da cadeira. E a parte do encosto a gente vai precisar de oito pedacinhos desse aqui. Esse aqui é o mesmo do parte. Ele tem seis centímetros de largura por dois de espessura. Um e meio aliás. Então a gente vai precisar de oito pedacinhos desses aqui de seis centímetros de largura por trinta e nove de comprimento. E um pedaço com vinte e oito centímetros de comprimento. na estreia de largura. Então a primeira parte aqui a gente vai pegar esses dois aqui de cinquenta e cinco e a gente vai arredondar uma das pontas. Então vou estar mostrando. Bom então vou estar utilizando uma tampinha para marcar e arredondar a ponta. Bom né. Então já arredondei as pontas aí né pessoal. Então agora vou passar aí as medidas dos furos né pessoal. Que é muito importante aí né. Então a parte da furação aí tem que ser exata né. Porque senão não dá certo a cadeira né pessoal. Essa aqui é meio complicadinha de fazer pessoal. Mas é muito boa essa cadeira. Então se eu fizer certinho as medidas dos furos aí vai dar tudo certo né pessoal. Então essas de cinquenta e dois de cinquenta e cinco aqui ó. A gente vai pegar dessa parte arredondada ali ó. E a gente vai marcar dois centímetros e meio aqui ó. Marquei os dois e meio né. E aqui dessa parte para cá a gente vai puxar vinte e seis centímetros e meio né. Vinte e seis vírgula cinco ó. Essa aqui é a furação né. E achar o centro aqui daí. Achei o centro e marquei os furos. Um furo aos dois e meio daqui. E o outro furo aos vinte e seis centímetros da parte de cara. Esses são os furos da de cinquenta e cinco né. Agora essa de um metro e cinco né. A gente vai pegar dessa parte de baixo aqui né. Que é a parte do pé né. A gente vai fazer um. Marcar um furo aos vinte e seis e meio. Vinte e seis centímetros e meio. E na mesma puxada da treina aqui ó. Vamos marcar outro furo aos cinquenta e três centímetros né. Um furo aos vinte e seis centímetros e outro furo aos cinquenta e três né. Medindo aqui da parte de baixo ó. Um furo aos vinte e seis e meio e outro furo aos cinquenta e três centímetros né. Então agora essas de trinta e nove né. De trinta e nove centímetros a gente vai separar. Vamos fazer duas e as outras duas deixamos ali. Em duas a gente vai puxar. Doze centímetros daqui ó. Uma ponta ó. E vamos marcar um furo. E essas outras duas de trinta e nove a gente vai fazer um furo na ponta aqui marcando dois e meio né. Dois centímetros vírgula cinco. Então agora eu vou estar fazendo as furações aí e vamos para a montagem. Eu vou separar. Isso aqui eu vou deixar de um lado. Isso aqui vai ser feito depois no encosto. Bom então agora eu vou fazer a furação né pessoal. Eu vou fazer aqui utilizando aqui uma broca de um quarto né. Uma broca seis aliás que eu vou estar usando o parafuso de um quarto né. Então já tem tudo marcadinho aqui é só furando. Bom né pessoal. Então feito a furação né. Os furos. Agora vamos para a montagem né. Então vamos dividir aqui. Vamos pegar uma peça de cada aqui né. Uma com um metro e cinco né. A outra com cinquenta e cinco. E uma com trinta e nove com o furo aos doze centímetros. Então a primeira parte aqui da nossa montagem aqui a gente vai pegar essa de trinta e nove com o furo aos doze centímetros. E vai unir nessa do metro e cinco né. Nesse furo de cima aqui ó. A gente vai unir ela aqui ó. Então como eu vou estar fazendo essa união aí né. Eu vou estar utilizando esse parafuso de um quarto né. Um chave de fenda aqui né. Uma polquinha e uma arruela né. Então eu vou estar escariando aqui com essa broca chata aqui o número dois né. Eu vou, se eu tenho furo aqui eu vou dar uma escariada aqui para a polquinha entrar para dentro e esconder a cabeça do parafuso né. Para ela não ficar enroscando na cadeira na hora de senão ela não abre né. Então a gente escareia aqui um pouco e que esconde essa polquinha para dentro aqui. Ficou um buraco maior né. Onde eu consigo colocar agora essa polquinha aqui ó. Essa polquinha eu vou ter que bater ela para dentro aqui. Ó, bati a polquinha para dentro né. Ela ficou parei aqui na superfície né. Depois o parafuso entra aqui e pega a rosca limpa. Então eu fiz isso nessa de trinta e nove. Agora eu vou fazer mais um metro e cinco. Feito isso agora eu coloco o parafuso aqui né pessoal. Muito simples. Coloco uma roelinha né. Para dar articulação né. E coloco aqui ó. Agora essa polquinha fica lá de fora e eu uno aqui ó. Bom, e está unida a peça né pessoal. Esse procedimento aqui dessa polca e escarear aqui. A gente vai fazer né. Em todas as união aí né. E a gente vai apertando um pouco aqui né. Para pegar aperto agora né. Bom né pessoal. Então está aí né. Unida né. As duas peças né. A peça de um metro e cinco com a. Uma de trinta e nove com o furo aos doze centímetros. No furo de cima né. Então agora a gente vai pegar. A de cinquenta e cinco. E essa outra de trinta e nove com o furo na ponta. E vamos unir aqui na ponta né. Então. Vou usar aqui o mesmo procedimento aqui. E aí. 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 Se gostando do vídeo ainda pessoal. Deixe seu like aí. E aí. E aí. E aí. E aí. deixe sua sugestão aí também. Se tem algum projeto aí. Que vocês gostariam de ver no canal aí né. Deixa aí. Sua sugestão aí. Que a gente vai tá. Averiguando aí. Para poder fazer. Então né pessoal. Então vou dar. Vou fazer a próxima peça aí. E já volta aí para a gente fazer. A montagem aí. Do encosto então. Essa cadeirinha de bar aí. Dá para fazer. Com o conjunto da mesa aí. Vende bastante né. Bom, então agora vamos para a parte do encosto Vamos posicionar essas peças aqui Com que essa parte aqui Fique para o lado de fora No caso, essa parte com o furo Nos 12 centímetros fica para o lado de fora E essa aqui para o lado de dentro Vai ficar assim Assim do outro lado Para fora e aqui para dentro Então vamos pegar 3 sarrafinhas Que eu tenho Com 38 centímetros por 6 centímetros Esse aqui é o mesmo do parque Esse aqui a gente vai pregar Nesse de fora Nessa parte aqui No de fora Bem certinho na medida Deixar ela bem certinho no esquadro Para ela não ficar torta Aqui eu vou deixar Uma beiradinha aqui De 1 centímetro e meio Um e meio aqui E um e meio aqui Vamos confundir no esquadro Para ela sair bem certinho Porque ela fica bem reta Aqui eu vou usar um gabaritinho De 2 centímetros Que é a distância Uma da outra Para ela ficar bem certinho Bom né pessoal Então eu preguei 3 nessa de fora Agora eu vou pregar Uma aqui embaixo Que é a trava do pé Também nessa de fora Aqui agora Essa que eu vou deixar 10 centímetros Da ponta do pé Aqui Peguei a trava embaixo Agora eu vou pregar 2 lá em cima No imposto Eu vou virar aqui Para facilitar Então é isso aí né pessoal Esse é um lado dela Agora a gente vai virar ela Do outro lado aqui Pegamos lá né Agora a gente vai pegar Essas duas de dentro Aqui ó E vai pegar Uma na ponta Aqui ó Pegando nessa de dentro Agora Então eu vou colocar Um calcinho Aqui embaixo né Para ela Poder apoiar Então né pessoal Pregamos essa Com Ela tem 38 Né Essa daqui né Agora a gente Vai para a de 28 Aquela uma que ficou Né Essa a gente vai pregar Aqui na frente Tá Tá Então ó Pregamos essas duas Né Na de dentro Agora a gente vai pregar A outra trava do pé Em baixo Né Essa outra A gente vai pregar Nessa de dentro Agora né O outro lado Nós pegamos Para o lado de fora Agora é na de dentro Eu vou deixar Os 10 centímetros Aqui né É isso aí pessoal Está aí Nessa cadeira Bom pessoal Tem um detalhe Aqui muito importante Né Nessa De 28 Aqui né Pessoal Nesse de 28 Ela é a medida 28 aproximadamente Né Porque vai depender Da espessura Da madeira Aqui né E da junção Pode ser que não der Então o principal Dessa medida É que aqui ó Vocês estão vendo Que essa madeira Ela não pode ficar Para cima Dessa madeira Então ela tem que Ser cortada Aqui assim Ela não pode Pegar lá No caso Né Então Vou ter que tirar Um pedaço Dela aqui Né Tá cortando Aqui E aqui Né Tá Então tá aí Né Pessoal Agora Fechou a cadeirinha Show de bola Né Pessoal Essa aí Vale um like Com certeza Bom Então está aí Nessa cadeirinha Né Pessoal Perfeita Né Pessoal Então agora Eu vou Estar mostrando Um detalhe Embaixo Que eu faço Para cortar Os pés Dela Né Pessoal Para emparelhar Com a superfície Do chão É muito simples Pega um sarrafinho Aqui Ó A cadeirinha está aí Pessoal Então passei Passei uma lixa Nela Pessoal Vou passar Um verniz Bom Então está aí Pessoal Finalizada Nessa cadeira Muito boa Essa cadeira Ela funciona Da seguinte maneira Para montar A gente só Agra as duas partes Aqui É o mesmo Funcionamento Da mesa É a mesma Articulação Só que em tamanho Reduzido Para fechar Para fechar Show de bola Né Pessoal Cadeirinha Então Né Pessoal Muito boa Para fazer Em conjunto Com a mesa Então vou estar Deixando No final Do vídeo Nas telas Finais O vídeo Da mesa Então para quem quiser Fazer o conjunto É uma boa ideia Que vende bastante Dá para ganhar Um bom dinheiro E fazer uma renda extra Então espero que tenham gostado Do vídeo E até o próximo vídeo Tchau Tchau E um abraço Tchau